oi gente tudo bem o vídeo de hoje vai ser um tutorial de como deixar seus vídeos mais leve para baixar no youtube tá você que está cansado de enviar seus vídeos ficar uma hora duas horas para enviar um vídeo tá com 200 minutos 300 400 minutos tem esse aplicativo aqui que é o atubecatcher tá você procura no youtube você baixa esse aplicativo no site oficial do atubecatcher mesmo tá para não correr o risco de baixar vídeos aí para o seu computador tá bom e é bem simples de usar gente eu vou explicar direitinho para você vai ficar bem mais fácil para você enviar os seus vídeos para o youtube ok primeiramente você vem aqui nessa parte e você vai no vídeo converter tá antes de você buscar o seu vídeo que você quer converter você vem aqui ó aí tem o perfil de saída tá que vai ser o tamanho que vai sair o seu vídeo aqui tem várias opções tá várias opções mas o indicado mesmo é esse aqui o mp4 vídeo 1200k bps 640 por 480 esse é o ideal ok você clica aqui e aí você vai salvar para pasta né no caso eu escolhi essa pasta aqui que eu deixei lá né que eu adicionei o vídeo vídeo e a pasta de teste onde eu vou buscar o vídeo ele vai para o mesmo lugar aonde ele tá só que ele vai codificado ok vamos lá buscar o vídeo olha tá nessa pasta aqui ó vídeo teste tá ele é um diário e ele tá ele tá exatamente com 431 megabytes tá então ele vai diminuir bem esse megabytes vai ficar bem mais leve ok então vamos lá busquei o vídeo né feito isso gente você vai clicar em converter se você não clicar em converter não começa a converter não começa a conversão ok olha já começou a 1% tá não é muito demorado tá gente mas é para o vídeo não ficar muito longo eu vou adiantar aí para vocês ok então daqui a pouco a gente volta já tá já então gente voltei tá já tá 100% codificado tá feito isso você vem aqui ó em cima aqui do salvar para onde tá pasta você clica com o mouse do lado de esquerdo e vai aparecer abrir pasta aí ele vai levar você direto na pasta onde tá o vídeo codificado reparem que aqui tá diário 431 mb e aqui tá diário 1 47,9 mb gente diminuiu muito tá bom feito isso vamos lá para o youtube vamos procurar aqui o vídeo né página teste ó diário 1 e vamos começar a enviar e eu vou mostrar para vocês é como que vai ser enviado bem mais rápido para o youtube tá essa minha página gente então olha tá marcando 22 minutos tá e antes desse vídeo ia levar uma hora e meia duas horas mais ou menos para tá enviando se não for mais tá dependendo aí da velocidade da sua internet ele levaria de duas a três horas para tá enviando então gente é muita coisa para você quer enviar aí dois a três vídeos por dia não tem condição de ser um vídeo muito muito pesado aumentou um pouquinho aqui 44 mas é isso mesmo que começou a enviar né tá um por cento ainda mas é isso aí tá em comparação às 34 horas sei lá duas três horas aí de vídeo isso aqui é mais rápido tá e dependendo do vídeo gente 10 15 minutos já tá enviando ok então é isso o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado beijos fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau